Olá você seja muito bem-vindo ao canal EA Games aqui quem está falando é o restanho estamos com Euro Truck Simulator 2 estamos no mapa EA normal e estamos com cargo qualificado 2842 e hoje esta gameplay vai até o Rodoanel da cidade de Curitiba estou saindo da cidade de Ponta Grossa no segundo Planalto Paranaense vamos descer a Serra de São Luís do Puro na e o nosso destino dentro do Brasil é o Porto de Parnaguá para pegar a balsa para Europa porque essa carga para Europa ou coisa linda em só no Euro Truck Simulator 2 com uma APA que você consegue fazer isso na vida real não ia rolar né não ia rolar de cara agradeço demais a sua companhia muito obrigado a você que me acompanha aqui nas gameplays e séries do canal valeu estamos ansiosos pela atualização do Euro Truck Simulator 2 para versão 1.35 e obviamente eu estou um pouco mais ansioso ainda para saber o impacto desta versão no mapa EA espero que eu não tenha que refazer tudo ou uma parte das coisas como às vezes acontece em algumas das versões das versões lançadas pela SS espero que o Direct X11 também não afete texturas e essas coisas todas e que o mapa horde tranquilamente na gameplay de hoje na gameplay de hoje senhores é eu vou ler os comentários de um vídeo que eu publiquei no dia 28 de abril aonde eu errei o caminho jogando Euro Truck Simulator 2 eu errei a entrada rapaz o céu tive que dar uma volta gigantesca tive que achar uma fazenda para fazer retorno que é isso hein Nossa Senhora que dureza se você não viu essa gameplay e vou deixar ela no ícone Zinho e que aparece no alto superior no canto superior direito no alto quando você passa o mouse em cima bom vamos lá então estamos saindo de Ponta Grossa como eu falei a viagem é lá para Rússia moçada meu Deus do céu e hoje nós vamos até Curitiba e numa próxima gameplay nós vamos até Paranaguá beleza hein vamos lá vamos ver então se nós temos algum membro que deixou um comentário membros tem prioridade senhores olha pai filho gameplays também respondeu neste comentário que é isso hein que é isso vamos lá Juliano Matsumoto falou assim restanho errou o caminho acontece com os melhores motoristas também o DirectX11 está demorando porque a CS anunciou há tempos isso agora o ETS3 só o lunático para afirmar que envolveria novas licenças abraço eu realmente eu eu acho que no futuro mais distante eu imagino um Euro Truck Simulator 3 mas agora o Euro Truck Simulator 2 está mais do que consolidado vindo para uma plataforma nova e mais eficiente Juliano meu abraço gratidão pelo patrocínio valeu tamo junto coração para você e lá e quem mais o Info Tecno Gamer Info Tecno Games BR restante este mapa está cada vez mais divertido rodar nele valeu infor abraço para você o vando faria e aí mapa é show de bola restante você é o cara abraço valeu vando obrigado 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 pelo carinho parceiro bom essa gameplay aqui ela é uma gameplay que tem algumas câmeras até atrás que inclusive faz tempo que eu não gravo com câmeras até atrás meu Deus vai chutando microfone rapaz mas que coisa hein eu preciso voltar porque essas câmeras são muito legais deixa a gameplay mais divertida prometo senhores que eu trarei novas gameplays com câmeras teatrais prometo 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 já até vou arrumar meu G27 aqui que tá meio forte posição e aí o Play Now na sequência agora do mais antigo para o mais novo então os comentários o Play Now tem a fada dos dentes e eu sou a fada dos likes e aí o Play Now o game realmente salve o tio restanho vídeo top demais adoro mapa é a bus tudo de bom para você tio valeu deixa no coração para moçada hein Márcio Toca bom dia restanho excelente domingo a você e a família a forever rumo a 150 mil valeu Márcio obrigado cara Zacarias Games restanho depois aceita eu na Steam eu mandei o convite a minha Steam tá cheia Zacarias eu vou eu vou arranjar um espacinho lá para você parceiro pode deixar o Márcio falou assim que mancada restanho quase que se do like valeu Márcio obrigado cara o André Gustavo também voador no like tio parabéns pelo trabalho abraço valeu André muito obrigado parceiro tamo junto a Cris falou assim bom dia restanho quando é que sai a atualização do é a normal é qual atualização a duas semanas atrás já saiu né é acho que já saiu né o é a normal já saiu Cris faz tempo Tecmax salve amigo tamo junto braço para você Tecmax Serra Mar e outro lugar conjunto bem top aquele da da Gameplay é o da Fiorou 6 né aquele bordô bonitão estamos chegando na Serra de São Luís do Purunã senhores passamos o pedágio do alto da Serra e agora nós vamos descer a Serra de São Luís do Purunã e quando eu tiver uma motivação Zinho eu vou refazer ela fazer ela um pouquinho diferente ela ela não é assim né ela é o contrário e o morro ele fica do lado esquerdo para quem der sentido Curitiba pelo menos um pedaço da um pedaço da 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 Serra o outro pedaço ele fica pelo lado direito mesmo lá ó e é beleza tudo é cedo ali ó passar pelo radar o Felipe Damasceno falou espero que o TS2 não mude enquanto eu tiver um PC melhor muito bom essas expansões que o jogo tem verdade Felipe braço para você o Fábio da Silva muito top valeu valeu Fábio o Adilson falou melhor mapa que tem o EAA roda liso e sem lag valeu Adilson abraço para você BRSouza br153 salve restanho salve Bé nossa senhora salve Souza abraço para você o Transmunis deixando um top valeu Paulo muito obrigado o Fred over game top demais mais um joinha valeu Fred abraço para você parceiro obrigado hein boa sorte em teu canal hein parceiro vai lá hein o Diogo falou assim de restanho como está já montei meu PC Gamer voltei a jogar o EA na sexta-feira tinha quatro meses sem jogar porque o PC velho não aguentava mais rodar bem no baixo agora eu jogo no Ultra com tranquilidade ainda com todos os modos do JL Truck grande abraço valeu Diogo abraço para você parceiro obrigado Daniel Nascimento ou restanho como vai você top o vídeo eu acho que o ETS3 para vir tem que mudar para outra engine para ter mais funções e ser mais interativo tipo o Bus Simulator verdade né Daniel verdade cara e terminamos a Serra de São Luís do Purunã que é curtinha na vida real a bola também bem curtinha e agora nós vamos nos aproximar do Rodoanel de Curitiba e aí nós vamos pegar a direita o Rodoanel e aí nós encerramos esta gameplay ao Samuel Mussum meu grande abraço para você o senhor Vital Claudio Gamer oficial de Claudião beleza abraço para você o Bruno Milanese também deixando abraço no meu abraço Adelson Félix negão do EA escreveu vídeo assistido 100% valeu negão o o LPR Simulator salve para você Rafael Oliveira abraço para você Rafael Wellington falando sobre carros daí Wellington Elias Viana o Arcanjo Gameplay daí Arcanjo beleza cara vou passar no teu canal parceiro para você dar uma olhada lá no teu conteúdo o Demolidor Detonar daí Demolidor abraço para você o que é Real Magrão também salve salve Irving Matos também meu grande abraço para o Irving o Danilson Campello abraço Danilson o Dois Mundos daí Dois Mundos abraço para você o Anderson Oliveira também meu grande abraço também meu grande abraço para o Anderson Francisco de Assis também meu abraço o Talineiro abraço Taniliro Ivan Ribeiro o Denis Paulo o Pai Filho Gameplays olha aí ó eita nós o Renan Santiago daí Renan abraço para você o Emerson Fernandes Gilmar Lopes Multissom Imagem o canal do Faustinho o Andarilho o Andarinho o Andarilho Cascudo o Edson Miranda o Leandro Brito o JF Boro abraço abraço o Arthur Tarassiuk abraço Arthur o Miroso né Miroso ele escreveu assim como é que eu consigo dirigir com o motorista de freio de mão puxado né é motorista profissional né motorista profissional é isso aí Miroso e aí João Marcos também deixou a mensagem lá valeu João Marcos muito obrigado Gameplay acabando e vocês podem ter certeza que eu li a mensagem de todos vou ganhar uma montinha agora olha que maravilha beleza hein Parabéns tio Restain é isso aí eu levo a multa já você foi né dinheirinho muito top essa carga de feno né nesse reboque cara muito legal senhores então parte dessa viagem já vai se encerrando aqui na próxima Gameplay com esta com este conjunto desceremos então a Serra da 277 com destino a Paranaguá para pegar a balsa e ir para a Europa beleza hein beleza não se esquece deixar aquele comentário agradeço demais a sua companhia você que me acompanha até aqui no final vai aparecer uma telinha escolha um vídeo ou se tiver dois ou se tiver um escolha o vídeo clica aí para fortalecer o canal fechado abraço para vocês vou ficando por aqui e eu fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.